Música Vai, agora vai embora, vai Fica aqui Ele não sai do meu dedo não Vai, ele É a terceira vez que eu tô criando botão pra fora E ele vem pro meu quarto de novo Vamos aqui, vai Não Olha aí, mais uma tentativa Vai, meu filho Quer mais água? Vai, vai pra lá, vai Você tem que ir pra lá, rapaz Não vai ficar no meu quarto não Seus pais tem que ficar procurando lá Não vai ficar no meu quarto de novo Não vai ficar no meu quarto de novo